Olá caros alunos, bem-vindos ao nosso curso de matemática. Mais uma aula, nós vamos na aula de hoje tratar de alguns conjuntos numéricos e algumas movimentações que nós fazemos dentro dos números que vão nos ajudar, essas considerações de hoje vão nos ajudar lá na frente quando estivermos lidando com situações mais complexas nas disciplinas mais avançadas. Eu vou mostrar para vocês hoje, essencialmente, algumas propriedades dos números naturais inteiros, mas mais da questão dos racionais e dos reais, questões muito bonitas do ponto de vista da teoria dos números, que é um assunto muito fascinante dentro da matemática. A teoria dos números tem intrigado a humanidade desde a época dos gregos. Então o objetivo é lidar com as propriedades dos conjuntos mais presentes no nosso dia a dia. O conjunto mais interessante aqui é o conjunto dos naturais, que contém o zero e os números inteiros positivos. Esse conjunto é um conjunto muito importante, presente no nosso dia a dia, presente na matemática. Ele deve, provavelmente, nasceu associado a processos de contagem há muito tempo atrás. Assim que a humanidade começou a ter produção de produtos agrícolas, criar animais, ela deve ter tido necessidade de contar e esse conjunto aparece naturalmente. Os números são todos inteiros, todos positivos e as operações básicas podem ser feitas dentro desse conjunto. O conjunto dos números inteiros são aqueles que são os naturais, incluindo o zero, e os negativos. Observe que também está no nosso cotidiano, qualquer criança do nosso dia a dia aprende a lidar com esse conjunto desde criancinha. Muitos edifícios de prédios comerciais ou de apartamentos numeram as garagens subterrâneas com números negativos. O primeiro nível de garagem é menos um, o segundo é menos dois. E aí uma criança de poucos anos de idade já lida com números negativos facilmente. Ou em escalas de temperatura, temperaturas abaixo de zero, que são indicadas como temperaturas negativas. Mas na história da humanidade foi um passo muito grande considerar que números negativos podiam ser verdadeiros números. Números estavam associados a quantidades, a um número de objetos, um número concreto de objetos. E demorou muito tempo para que os números negativos fossem incorporados no tratamento matemático da ciência. Mas esse é um conjunto com o qual nós trabalhamos com muita frequência. Um conjunto bastante sofisticado é o conjunto dos números racionais. Vou falar bastante dele hoje. São aqueles números que se escrevem na forma de fração. P dividido por Q, P e Q inteiros e Q diferente de zero. Claro, sabemos que não existe divisão por zero em matemática. Tentativa de dividir por zero não produz um número, verdadeiramente um número. É uma expressão que não fornece um número, que não existe em matemática. Então são exemplos de números racionais tudo o que a gente puder escrever na forma quociente de inteiros. Positivos ou negativos. Por exemplo, o número 5 pode ser escrito como 5 sobre 1. Ou o número 4 pode ser escrito como 12 sobre 3. Então são números racionais, os inteiros são racionais. O número 0 pode ser escrito como 0 sobre 1. Então ele também é um número racional. O número menos 2 pode ser escrito como menos 2 sobre 1. Então ele é um racional. 1 sobre 3 ou 15 décimos, que pode ser simplificado, 3 sobre 2. Observe que o número racional, logo de cara, a gente percebe que ele tem mais de uma maneira de ser apresentado. Como ele é quociente de inteiros, ele pode ser apresentado numa forma que nós chamamos de reduzida, em que todos os denominadores comuns aqui foram cancelados, todos os fatores comuns foram cancelados, e ele ficou como quociente de números primos entre si. Ou pode ser apresentado sem isso. Então números que se apresentam nessa forma são chamados de números racionais. Nessa aula eu estou imaginando que nós sabemos o que são os números reais e os irracionais são números também, só que são aqueles números que não podem ser escritos na forma P sobre Q. Então existem números que não é possível escrever como quociente de inteiros. Primeira vez que se percebeu esse fato foi num contexto de geometria, não estava nem se falando em números, estava se falando em segmentos serem comparados. Foi na Grécia e foi o número raiz de 2, que seria a relação entre dois segmentos, entre o lado e a hipotenusa, no quadrado de lado 1, a hipotenusa, a diagonal do quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, que valeria a raiz de 2. Então no livro de Euclides, elementos, há uma demonstração de que raiz de 2 não pode ser escrito na forma P sobre Q. Números irracionais com os quais nós lidamos diariamente. Tem o raiz de 2, tem o raiz de 3, todas as raízes quadradas, as raízes todas têm a seguinte propriedade. Ou elas dão uma resposta exata, inteira, bonitinha, como raiz de 4, que dá 2, raiz de 9, que dá 3. Ou então todas elas vão dar números irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10. Ou ela dá inteiro ou ela dá irracional. Dois números muito importantes que são irracionais é o pi da geometria, a razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro, também número estudado pelos gregos. Arquimedes trabalhou com esse número. Há o número E, que é um número aproximadamente 2,718281, chama número de Euler, ou número da base dos logaritmos neperianos. Esse número aparece muito na natureza, vai aparecer muito nas nossas aulas. E ele também é um número irracional. Então, o pi, o E e as raízes são exemplos de números irracionais. Nós temos uma quantidade infinita de irracionais, assim como nós temos uma quantidade infinita de irracionais. Observe que a definição de irracional fala em não poder ser escrito na forma P sobre Q. É exatamente o contrário do que são os racionais, que são os que são escritos. Então, isso já mostra uma coisa interessante, que racionais com irracionais não têm elementos em comum. A intersecção é vazia. Nenhum número é, ao mesmo tempo, racional e irracional. Porque ou ele é quociente de inteiros ou ele não é. Se ele é, está em Q. Se ele não é, está em I. A reunião desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais. E na aula de hoje eu não vou discutir o que é um número real, vou assumir que nós sabemos o que é um número real. O conjunto de todos os números com os quais nós lidamos na nossa vida escolar até agora. Existe o conjunto dos números complexos, que é motivo de uma próxima aula, de uma outra aula lá para frente. Então, nós temos esses grandes conjuntos numéricos para trabalhar. Os reais, que se dividem em racionais e irracionais. E dentro dos racionais tem os inteiros e os naturais. Eu vou falar um pouquinho dos racionais e dos irracionais, olhando com a notação decimal. Que é uma notação importante e que dá uma alternativa muito interessante de lidar com esses números. A notação decimal é uma alternativa à notação de fração. Ao invés de colocar na forma P sobre Q, eu vou escrever com vírgula e com os algarismos. Então, por exemplo, eu posso escrever o racional 4 quintos na forma de fração, 4 sobre 5. Ou eu posso escrever esse número como 0,8. É uma maneira bastante ingênua de pensar que eu fiz a divisão, 4 dividido por 5, fazendo a divisão da 0,8. Essa maneira de escrever notação decimal é uma maneira interessante e que dá uma visão muito profunda sobre o funcionamento desses números. Outros exemplos, se eu fizer 5 sobre 8, dá 0,625. E para, tá? No 6,25. Isso é importante. Se eu fizer a divisão, 5 dividido por 8, aquele método que nós aprendemos nos primeiros anos da escola, com aquela chavinha, vou lá e faço a divisão, chego no 5 e para. Se nós aplicarmos isso na fração 6 nonos, que depois de simplificado pode ser 2 terços, dá 0,666 e aparece uma dízima periódica. Então, os números racionais, fração entre inteiros, eles sempre vão ter uma dessas duas características. Ou eles geram uma dízima finita, ou eles geram uma dízima periódica. Não tem outra opção. Para números racionais, ou dá uma dízima finita ou periódica. Isso é tão simples se você pensa dentro da divisão. Vamos pensar um pouquinho o que ocorre quando eu vou fazer a divisão de dois números inteiros, que é o conceito de racionais. Imagina que eu vou dividir 22 sétimos. Eu escolhi 22 sétimos, não foi por acaso. 22 sétimos, a fração 22 dividido por 7, era, na Grécia, considerado o valor de pi. Ele dá um valor perto de pi. Mas não é pi. Imagina que nós vamos fazer essa divisão. Pensa um pouquinho no processo real. Pensa que você está fazendo a divisão. Como é que faríamos essa divisão? Coloco aqui 22 sétimos, 3, 3, 2, 7, 21, faço a subtração, aqui deu 1. E vou continuar a divisão. Se desse zero, eu parava a divisão. A divisão tinha acabado. Então, no processo de divisão, quando dá um zero aqui, é porque acabou a divisão. Aí parou a decimal. Mas não deu zero, então eu coloquei uma vírgula, baixei o zero aqui, ficou 10. E aí 1, né? O 7 cabe uma vez em 10. Coloquei 1 para 7, 3 aqui. Se tivesse dado zero, acabava a divisão. Não deu, continua. Então, coloco um zero, 4, 4 vezes 7, 28. Não é assim que funciona a divisão? Agora, pensa comigo. O que pode acontecer se eu continuar fazendo esse processo? De duas coisas, uma. Ou uma hora dá zero e acabou a divisão. Ou uma hora entra em repetição. Porque a quantidade de possibilidades do que pode ocorrer com esses números é finita. Não dá para ficar variando, variando, variando sem repetir. Então, ou uma hora acaba a divisão e dá uma decimal finita. Ou uma hora começa a repetir. No caso do 22 sétimos, se eu continuar essa divisão, dá 1, 4, 2, 8, 5, 7 e depois vai repetir o 1. E a hora que repetir o 1, repete o 4, repete o 2, repete o 8. E aí apareceu uma dízima periódica. Moral da história. Olha, todos os números racionais, quando eu escrevo a expressão de dízima dele, ou da finita ou da periódica. Então, os irracionais são as dízimas infinitas e não periódicas. E elas existem. Por exemplo, 0,1011011101110111110. Observe que interessante. Você tem uma lei de formação muito clara. Vocês entendem qual é essa lei de formação e são capazes de escrever os próximos algarismos que virão aqui. Você está vendo que eu coloco 1, 0, 1, 0 e vou aumentando uma quantidade de 1s, 1 por vez. Então, a próxima parte da sequência vão ser 5, 1s e depois 1, 0. Bom, isso é um número. Ele existe. Ele tem direito à cidadania. Ele é um número real. E que é um número irracional. Por que ele é irracional? Porque não é uma dízima finita, nem é uma dízima periódica. Não se confunda. O fato de ter uma lei de formação simples e perceptível, não quer dizer que é periódico. O fato de só repetir 1, 0, não quer dizer que é periódico. Porque a quantidade de 1s no que seria o período não é constante e, portanto, não é um período. Um outro com a mesma estrutura. 23,618766187661876618768. Mesma história, está aumentando o número de 6. Portanto, isso não é periódico. E, portanto, esse número não é racional. Ele é irracional. Embora tenha infinitos números irracionais e irracionais, são ambos finitos, Um matemático do começo do século XX, chamado Cantor, analisou esses dois conjuntos e construiu uma teoria. E a conclusão é que, da teoria do Cantor, é que existem o infinito dos irracionais, é maior que o infinito dos racionais. Isso é uma coisa muito bonita em matemática, mas que nós não vamos abordar aqui, porque não é interesse das nossas disciplinas. Você pode pensar uma coisa para perceber como é mais irracionais. Pense no seguinte experimento. Imagine que a gente vai construir um dado com 10 faces, os 10 algarismos, e vamos construir um número aleatoriamente. Eu vou jogando o dado e vou escrevendo os algarismos. Imaginou o processo? Eu faço um dado com 10 faces e vou jogando para escrever os algarismos. Será que vai sair um número racional ou irracional? Vai sair um número irracional, mas provavelmente, porque provavelmente não vai ter repetição, né? Se está meio aleatório, os números vão sair de todos os jeitos e talvez saia um número irracional. Isso é só uma analogia para pensar um pouquinho nisso. Bom, é uma pergunta que é bom a gente recordar. Como que a gente acha a fração geratriz de uma disma? Se você tem a fração, é fácil achar a disma. Você faz a divisão. Se você tem um número escrito na forma de fração racional, 3 dividido por 5, é só fazer a divisão que você acha a disma correspondente. Pergunta reversa. Se eu tenho a disma, como é que eu acho a fração geratriz? Vou mostrar a ideia básica nesse exemplo, 2,31414. Observe que o período é 1414, o período tem dois algarismos e só começa depois do 3. A gente procede da seguinte forma. Escreve x igual a 2,3141414. Agora eu vou multiplicar esse x por 10, por 100, por 1000, pelo que for conveniente, para que eu tenha a vírgula antes do primeiro período e logo depois do primeiro período. Para ter a vírgula antes do primeiro período, eu multipliquei por 10. 10x, a vírgula veio aqui depois do 3. Para ter a vírgula depois do primeiro período, eu precisava multiplicar por mais 100, para deslocar duas casas. Então já estava multiplicado por 10, multipliquei por 100, ficou 1000. 1000x, dá 2,314 e daí repete o período. Agora faz um menos o outro. Quando você subtrai, percebe que tudo que está depois da vírgula é idêntico. Depois da vírgula tem um 4, um 4, um 4, um 4, um 4, um 4. Portanto vai sumir o que está depois da vírgula. E se eu fizer a subtração, fica apenas 2.314 menos 23. Então, subtraindo o 1000 menos o 10, dá o 990. O 1000 menos o 10, dá 990. E subtraindo o 2.314 menos o 23, dá 2.291. E portanto o x é a fração 2.291 sobre 990. Isso é um procedimento geral para obter a fração geratriz dada a uma dícele. Outras igualdades interessantes, 0,333 é a fração 1 terço. Pode sair de um para o outro. Ou você faz o que eu acabei de fazer para mostrar que o 0,33 dá a fração 1 terço. Ou faz a divisão 1 terço, 1 dividido por 3, que dá 0,333. Multiplica tudo por 3, dá 0,999. Multiplicou por 3, dá 1. É uma das maneiras de ver que 0,999 reticências é exatamente igual a 1. Uma outra observação. Então, se eu escrever 15,249999, isso é a mesma coisa que escrever 15,25. São duas maneiras diferentes de representar o mesmo número real. Então, são exatamente iguais e são duas representações alternativas do mesmo número real. Uma observação final. Vocês vão trabalhar o tempo inteiro com calculadoras e computadores. E eles trabalham sempre com números racionais finitos, com dízimas finitas. No computador não existe número infinito. Então, nós sabemos que o raiz de 2 é 1,4142 e é uma dízima que segue, ela não é periódica e não é finita porque é um número irracional. Mas em qualquer calculadora ou em qualquer computador, esse número vai aparecer sempre truncado. Dependendo do grau de precisão da calculadora ou do programa que está sendo usado no computador, ele pode ser truncado com duas casas, com três. Mas nas máquinas reais, sempre se trabalha com uma quantidade finita de casas depois da vírgula. Então, no mundo real dos computadores e calculadoras, todos os números são finitos. E uma observação final é que todo número pode ser aproximado por sequências de irracionais. Esses finitos, por que eles dão conta de tudo que tem que ser feito? Por que as calculadoras e os computadores podem trabalhar só com números, com uma quantidade finita de algarismos que isso funciona? Porque qualquer número, seja real, racional, qualquer um, ele pode ser aproximado por sequências de números finitos. Por exemplo, o famoso π, ele pode ser aproximado por uma sequência assim, 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415, 3,14159. E aí, dependendo do grau de precisão que você precisa naquele problema particular, você vai decidir com quantas casas você vai trabalhar. Mas o número π, ele pode ser substituído para efeitos práticos, numéricos, computacionais, por um número com uma quantidade finita de algarismos. A quantidade finita depende da precisão que você quer e isso vai ser objeto de estudos que vocês vão fazer em disciplinas nos próximos bimestres e semestres. Nesta aula ficamos por aqui. Nesta aula ficamos por aqui. Nesta aula ficamos por aqui.